E eu vou chamar ela que é dona de casa, de mão cheia, porque se não era, tá se tornando, né, Pathy? Toda semana aprende uma diquinha nova. Eu adoro, confesso pra vocês que cozinhar não é meu forte, mas manter a cozinha limpinha e impecável é. Ah, nisso eu gosto. Conta pra gente, Pathy, o que você já aprendeu aí pra gente ensinar os telespectadores. Manu, dona de casa, assim, de mão cheia, eu já não sei, viu? Agora, quem cuida da casa sabe que tem inúmeros desafios aí, né? Aquele ralinho da pia ali, que tem aquele cheirinho de gordura, é o fogão que não limpa direito. Então, por isso, a gente convidou aqui a Bia, que é influenciadora digital e vai dar dicas pra gente preciosas. Mas, Manu, tô vendo aí, Bia, que já tem vinagre, tem bombril, conta pra gente que dicas são essas. Vamos começar ali pelo primeiro, olha só, o vinagre e o bicarbonato de sódio, Bia. E isso, pra tirar aquele mau cheiro que tem, que fica assim num ralo da pia. Então, pra gente facilitar isso aí, Pathy, a gente usa só dois ingredientes, o vinagre e o bicarbonato de sódio. Olha só como que é facinho. Você pega uma colherzinha de sopa de bicarbonato e joga e uma colherzinha de sopa do vinagre. Qualquer vinagre? Qualquer vinagre, qualquer vinagre. O vinagre, ele é peça-chave na cozinha também, né? Isso, olha só como dá aquela borbulhadinha. Mistura. Vai ficar essa misturinha assim e você leva pra sua pia e joga dentro do seu ralo. Só despejar, deixa ele agindo. Só despejar e pronto. Olha que prático. Prático e fácil. Faz essa misturinha aí duas vezes na semana e vai evitar que acumule gordura no seu ralinho da pia e evitar o mau cheiro. Essa mistura eu posso usar também, por exemplo, no ralinho do banheiro, na pia, ali, que também a gente fica com mau cheiro, né? Pode, pode sim. Em todos os ralos da casa. Agora, tem uma outra dica ali, Bia, que a questão do fogão, ela é complicada. É complicada. Às vezes mancha ali, como que faz pra gente limpar, principalmente a boca do fogão ali? Faz sim, faz sim. Olha só, essas manchinhas enjoadas que ficam na boquinha do fogão, eu já limpei esse lado aqui e esse lado aqui tá sujinho. Esponja de aço, somente, e você esfrega. Esfrega a esponjinha de aço, ela seca, gente. Não precisa estar molhada. E não arranha, Bia? E não arranha. Olha só, eu achava que arranhava, a gente tem que ter cuidado ali na hora de passar, né? E a boquinha do fogão está limpinha. Olha, maravilhosa. Somente esponja de aço. Uma dica barata, inclusive, né? Uma dica barata. Não precisa gastar com produto, nada disso. Uma dica barata. E essa é a nossa função, né? Trazer dicas baratas pra facilitar aí a vida da dona de casa. Agora, eu tô vendo ali a água sanitária que é muito usada também, principalmente no banheiro ali, né? Isso. De que forma que a gente pode usar ela? Pra que que ela é útil aqui na cozinha? A água sanitária é uma aliada, né? Pra as donas de casa. A gente usa pra lavar aquela louça engordurada, aquela louça que tá com aquele cheirinho forte de ovos, de alguma comida que tem um cheiro muito forte. É só você utilizar a água sanitária pra lavar essa louça juntamente com o seu detergente. A gente dá até o alerta, porque a mistura com outros produtos mais fortes pode ser perigosa, né? Isso, mas essa não tem nenhum perigo. É só usar uma quantidade amenas. Se você vai usar uma colher de sopa de detergente pra lavar sua louça, usa meiazinha de água sanitária. Olha só, uma aliada ali na vasilha. Aquela vasilha que não desengordura nem com resa brava vai desengordurar aqui com a água sanitária. Agora, me fala, o que que você faz quando você vai receber uma visita e a sua carne você esqueceu de descongelar? Esse é um problemácio. Eu sempre esqueço. É um problema sério. Também que esquece na casa dela uma vez. Como que faz? Novamente, o aliado das donas de casa, que é o vinagre. Vinagre? Pega a sua carne congelada aí e vai colocar no recipiente. Vinagre, minha filha! Coloca no recipiente aí com água e coloca duas, três colherinhas de vinagre de álcool e pronto. Vai ajudar no descongelamento da sua carne. Você aplica direto na carne? Isso, isso. Direto no recipiente. No recipiente. A carne tá embaladinha. Não, a carne estando embaladinha, põe o recipiente com água e põe o vinagre na água. Algumas gotinhas ali. Isso, algumas colheres. Ah, então não aplica direto nessa carne. Não, não aplica direto. Pra não atrapalhar ali também na questão do próprio sabor, né? Isso, justamente. Não faz milagre, mas descongela. Ajuda a descongelar. A Manu tem uma pergunta, pode fazer, Manu. Inclusive, Paty, eu queria até ver com ela, porque eu já vi na internet, não sei se é verdade, que você colocar uma xicrinha com água, um pouquinho de vinagre no micro-ondas, vai ajudar a tirar o cheiro forte do micro-ondas. Inclusive, se usar nesse processo, então não vai nem ficar com cheiro forte lá dentro. Ó, tá vendo? É verídico também. É verídico. Você está pesquisando bem. A ver, gente, eu pesquiso. Inclusive, Manu, aquela vez que eu explodi um ovo dentro do meu micro-ondas fazendo a experiência, eu usei foi o vinagre. Foi a única coisa que ajudou a tirar o cheiro ali do micro-ondas, né? Isso. Uma dica que eu posso garantir que funciona. Agora, a gente tem outras dicas pra cá, Jota. Eu vou pedir pra virar aqui pra fia. Olha, por exemplo, produto amarelado. Como que a gente faz? Às vezes, aquele micro-ondas antigo ali acaba amarelando pelo uso de produto errado. Tem como deixar ele branquinho de novo? Tem como deixar ele branquinho de novo. Não é um processo fácil. Mas se você tiver dedicação, você vai alcançar isso aí, tá bom? Você pega o seu eletrodoméstico que está amarelado, num prazo de uma hora, no mínimo. Entre 20 e 20 minutos, você leva ele no sol e vai pincelando a água oxigenada. Gente! Por que que é importante o pincel? Eu não posso aplicar com pano? Não. Com pano, não. Porque você vai ter o contato direto com o produto. Então, é o pincelzinho. Tá bom? Vai pincelando aí de 20 e 20 minutos dentro de uma hora. E em uma hora, você viu que já obteve o resultado, é só lavar o seu eletrodoméstico normal. Não obteve o resultado, continua o processo. Olha só que dica interessante. Essa eu não tinha ideia. Tem que ser volume 40. Isso, volume 40. Porque é um pouco mais forte. Agora, a tábua de carne também. Tem uma forma correta de fazer higiene, deixar mais limpinha ali? Como que a gente faz? Tem sim. A tábua de carne, ela costuma ficar, né? Com os isquinhos e a sujeira ali. A gente pega o papel toalha e coloca em cima da tábua de carne. E aí, você ensopa a água sanitária. Olha a água sanitária agindo novamente. Isso. Ensopa e coloca no sol. E deixa ali descansar por uma hora, duas horas. Dependendo de como tá. Se tá muito sujo. E depois, se você lava normalmente, você vai ver que já limpou normal. Serve pra aquela tábua de plástico também? É pra tábua de plástico. Isso. A de madeira é melhor, né? Aquela tábua sua que você tem branquinha, é ela mesma. Oi, Manu? A de madeira. Dizem que a de madeira não é muito higiênica, né? A de madeira pode fazer também. É. O legal é a de plástico. A de plástico é melhor. Porque a madeira pode até manchar ali também, né? Isso mesmo. Manu, olha o quanto de dica importante que a gente tem. E o que eu aprendi nessas dicas de casa é que nunca pode faltar vinagre, água sanitária e bicarbonato de sódio, né, Bia? Não, não pode de jeito nenhum. Porque esses são essenciais. São aliados aí. Isso. Vinagre, bicarbonato, são ingredientes aliados aí da dona de casa. E barato. Barato. Justamente. Tá vendo, Manu? A gente poderia ficar o dia inteiro aqui, porque dica não falta, né? Não falta. Bia tem muita coisa pra gente ensinar. Mas agora eu encerro, porque eu vou tomar meu café que a Bia preparou aqui. Eu volto com você, Manu. Adorei, Pathy. Adorei, Bia. Adorei essas dicas. São show de bola. E eu gostei que a gente fez várias aqui numa participação. A gente chama a Bia depois outro dia de novo pra vir aqui e trazer mais dicas pra gente. Vou aplicar lá em casa. A Giza falou, Pathy, que ela cozinha e a gente lava, tá? Eu lavo a louça, não é boa. Agora, cozinhar não é comigo, viu? Esse foi o nosso quadro Dicas de Casa de hoje. A Giza falou, Pathy, que ela cozinha e a gente lava.